Uou, 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 se acostume comigo Agora você vai aprender a fazer a massa básica de pão integral Para essa receita, você vai precisar destes ingredientes 300 gramas de farinha de trigo integral 300 gramas de farinha de trigo branca 2 colheres de sopa de fermento seco, instantâneo 1?5 xícara de óleo 400 ml de água e uma colher de sopa rasa de sal. Nós vamos fazer um pão integral misto. Eu ainda vou usar as duas farinhas. Farinha de trigo branca, convencional, 5 colheres. E a farinha de trigo integral, 5 colheres também. Se você já faz o seu pão 100% integral, saiba que tudo que eu vou te ensinar aqui vai te dar um pão fresquinho. Agora, você vai entrar com 2 colheres de fermento seco, instantâneo. Aquele granulado. E uma colher rasa de sal. Mistura muito bem os secos. Mistura, mistura, mistura. E vem com 400 ml de água. Você sabe a diferença do fermento seco para o fermento fresco? Não tem nenhuma. O papel de levedar a massa é exatamente igual nos dois fermentos. A diferença entre eles está mais em cima da disponibilidade, da utilidade. Olha só. Quando você usa o fermento fresco, você sempre tem que fazer com água em amorna. Você também tem que ter um cuidado especial sobre a conservação. Na maioria das vezes, você vai na geladeira e tenta usar o fermento fresco e ele já está preto, estragado. O fermento seco, não. O fermento seco trabalha com qualquer água. Água fria, água quente, água gelada, não importa. E se você guardar fora da luz, ele vai estar sempre disponível para você. Bom, o maior segredo para você ter um pão fofinho e leve é você bater muito bem no começo. Toda farinha de trigo integral tem uma característica marcante. Ela tem glutabeína. A segunda dica importante é que você use farinha de trigo nova. Como é que você sabe se a farinha de trigo é nova ou velha? Sabe como é? Na ponta da língua. Você vai pegar um tiquinho de farinha e pôr na ponta da sua língua. Se ela for doce, ela é nova. Se ela for amarga, ela é velha. Outra dica mais simples, talvez menos complicada para algumas pessoas, é o seguinte. Põe um copinho na ponta da mesa. Lá naquele copinho de água, você derrama uma colher de chá de farinha. Se ela for para o fundo, ela é velha. A farinha de trigo nova sempre boia. Agora vamos juntar o óleo. É o último líquido dessa massa. Meia xícara de óleo. E continue a mexer. A partir de agora, nós vamos começar a juntar as farinhas. Sempre de pouquinho. Farinha de trigo, você nunca pode colocar tudo o que a receita te pede de uma vez só. Num dia quente e úmido, você vai precisar de mais farinha. Num dia seco, num dia frio, menos farinha. Essa é uma condição do ambiente. E você nunca tem esse controle. Portanto, vá colocando devagar. Que isso garante que você tenha uma massa macia e bem gostosa. Você vai amassando a sua massa sem aquela loucura de sovar, de jogar no chão. Isso não existe mais, né? Vai fazendo com carinho e com capricho. E a massa vai soltando da sua mão e ficando uma massa macia, elástica, fácil de trabalhar. Você não precisa se matar. Você vai amassando devagar. Essa massa vai ficar no ponto muito fácil. Agora tá na hora de moldar os pãezinhos. Faça pães pequenos. A nossa tendência é sempre montar os pães e já colocar naquela forma retangular de pão de forma. No caso da farinha integral, é sempre melhor que eles sejam pequenos. Porque isso faz com que eles assem muito melhor. Molde o seu pãozinho e deixe pra descansar. Você viu como essa massa é fácil. E ela vai servir pra tudo. Você vai perceber. Serve pra pizza, pra esfirra, pra torta. Nós vamos te mostrar ao longo desse DVD. Agora eu vou te ensinar a finalizar esse pão de uma maneira mais charmosa. Eu tô usando orégano aqui. Olha só. Você vai pegar o pão que você moldou e vai simplesmente deslizar por cima do orégano. Olha como fica lindo. Você vai ver que textura maravilhosa. Difícil? Não é, né? Olha só. Quando isso for pro forno... Pra você não ficar só na orégano, vou te ensinar a fazer agora com linhaça. A mesma coisa. Passe, deslize. Olha, não tá untado, não tem água, não tem nada. Só desliza a massa. Pra lá e pra cá. Os grãozinhos vão aderir. E você vai ter um pão com uma textura e uma aparência bem diferente. Se você quiser, nós podemos ter outras finalizações também. Essa massa é muito versátil.